Olá, confira as notícias de destaque do STJ. A presidente da corte ministra Maria Tereza de Assis Moura rejeitou o novo pedido para suspender decisão que trocou a cúpula da CBF. Assim, continua anulado o acordo entre o MP do Rio e a CBF que havia viabilizado a escolha dos dirigentes destituídos. A presidente do STJ também não atendeu a pedido do Ministério Público para retomar investigação criminal contra o presidente da Câmara Municipal de São Luís, Paulo Vitor, pois em regra o pedido de suspensão é cabível em processos cíveis. E o STJ vai pagar 1.531 precatórios até o fim do ano. Os valores devem ser liberados para saque em janeiro de 2024. Você confere outras notícias no site do Tribunal e nas nossas redes sociais. Até a próxima!